Ah, tão bem, mais uma jogada na Kidds até a 5. Ah, pois vamos entrar. Já não entrei. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Faz uma largosinha aqui. 4 e meia, mais coisa menos forte. Ah, vamos ver o que é que me reserva hoje. Silêncio que vamos jogar GTA 5. E também silêncio. Esta semana vou trazer só GTA. Porque está em dobro aqui os armazéns. E eu preciso de encher aquilo. Mas vou trazer mais jogos, como é óbvio. A semana basicamente é só GTA. A semana vou trazer outros. Que também gosto de jogar. Tipo Combat Arms. Speed. Entre outros que tem por aí. Futebol Retro. Também gosto muito de jogar. Vamos ver se o pessoal gosta. Fala que isto tem por entrar. Tem hora né. Tome a descontração. Tome a descontração. Vamos entrar pessoal, estamos a entrar Vamos que vamos Chubaca underscore underscore BR Disse Boa tarde, estou a preparar uma live aqui Tienbi para Mazatrad Mas vou te assistindo e vou almoçando Tienbi Aga da Chubaca Se não conhece é bom Chubaca underscore BR no Youtube Vocês vão ver que é o maior Youtube aí todos os tempos Chubaca underscore underscore BR Beijinhos para ti também Beijinhos Ai beijinhos Que coisa tão sexy Agora vamos que vamos Estou para entrar, não dá o que fazer Ah, entrou, não dá, preciso falar mal aí Eza, onde é que a gente vai nascer Nascer onde? Neste prédio Neste prédio Oh, mas ele não tem uma graça Ah Isto é carro roubado Ah isto não é roubado Não é roubado O que é isso? Está segurado este, não tem seguro Ah, estás errado Este também não tem seguro Este também não deve ter seguro Ah deve ter seguro Também tem seguro, agora que eu não posso seguir todos aqui Ah estou aqui sem cais Em princípio não deve haver problema não é? O que é que estás aqui a fazer tu pá? Pá cala a boca É um gorote É um gorote O gorote será que é bom ou a chubaca? A chubaca diz-me só uma coisa Como é que está a minha voz do micro E como é que está o som do jogo Só para eu saber Eu acho que o som Do meu micro está alto e o som Do jogo está baixo Se puder Se puder Se puder Se não puder Não há problema Como está aqui o homem Chubaca Underscore 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 Gr Disse Sim Sim é o que? Está baixo o jogo? Chubaca Underscore Underscore Gr Disse Está bom Está bom Ah ok Está bom Chubaca Underscore Beijinhos para ti Disse O som Eu ando a trabalhar Ainda Numas coisas aqui na Twitch Que eu vou pôr ai para vocês se divertirem Opa Cala-te Estou secando Melga Viste aqui a minha coleção de carros? Vais ver Este preto está aqui mal Olha este aqui Hã? Não anda bem Este aqui Este aqui Estou pegando o melhor para isto Hã? 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 E ganha-me a cara Vamos para baixo Para aumentar a almoçar Ainda me dá uma ingestão Temos este aqui Alstromburg Este carro É feio Hã? Aqui a maquina Não gosto de andar com isto Este Este aqui é parecido com o Bugatti Não é? Olha lá O Bugatti É bonito o carro ter aqui uma traseira Gosto Engraçado Gosto Engraçado 26º Daqui Para lá Deste 6º qual é que leve? O 6º O 5º O 4º O 3º O 2º O 1º Onde é que escolhe Chewbacca? Eu espero Eu espero O que eu vou O 3º É o príncipe de Veste ai que sim a merda anda no caceta a ver aqui a maquina quase me vejo lá dentro isto anda muito vamos embora que o baca escolheu para fazer tristes é complicado pois vamos que vamos calma ai os cavalos é difícil de controlar nas curvas o baca o baca olha que as vezes o sexy olha o sexy olha o sexy olha o sexy sexy motherfucker vamos embora o zé cheio de palhaçada agora vamos que vamos quer deão sou capitão é para ter os meus calcinhos riaça tia bumbum todo achou de bom mas é a primeira coisa vamos ver o que é que está chubaca chubaca roda cacacacá de policial ah não é o comandante do navio comandante do barco é o senhor comandante né senhor comandante vamos gastar aqui mais dinheirinho mais 30 mil ai já esta no caminho vou vender aqui uma Vamos ver se não nos destreem Vamos tentar Pode ser que a coisa se faça A primeira vez não é? 4,56 Vou fazer aqui mais 3 para este Eu enviarei o ponto de coleção para o seu GPS Faça o pecado e traça os produtos para a casa Deve ser direto Para cima da chuveira Não tem sorte nenhuma Este carro a chover Este chubaca Tome e trama cara Tome e trama cara Tome e trama cara É para aqui Zé É para aqui Zé É chover desgraçado Conheça este carro Correga bojas Tome e trama Não é cara Agora é que vai ser Zé Agora é que já foste É para ali Zé Estou com o relâmbago Sai da frente Olha, olha Tem mais o que fazer meu fónix Homem aí Homem aí Mas o que é que tinha que ver Tem por aqui Disse Escorrega KK Não sabes que escorrega Anda lá Anda lá A senca merda do relâmbago Disse KK Andemana Epa Epa Vem todos contra mim É um complô É um complô contra a minha pessoa Palhaços Estou já aí Estou calmo devagarinho Ai 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 Isto vai dar mal Ai 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 Jesus Ai 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 Meu Deus Meu Deus Também está Não era para se assinar Oh seu capitão Você tem jeito É estar para comer o barco É que eu não trouxe a mata É que eu não trouxe a mata Digam Pergunta a vocês Manuel Por que é que você não vou a mata Isso É que eu não trouxe a mata Que sou burro Não é Burro é sim Tem que ser de mata Ainda por cima do avião Ah Cacete Cacete Que merda Que merda Não é Não tens a mata Vais a escala Hehehehehe Acertinho com a água Anda lá Anda lá Quero mota Quero mota Já pá Anda lá Anda lá Que estou atrasado Já Onde é que é meu filho Dá para descer o gajo Já vai ali para longe AAAAAAAA Estou ferrado Estás ferrado Estás Estás ferrado Agora a moto vai passar Daquele lado da estrada Vai lá Vai lá Menos mal Opa Não me atropelem Não me atropelem Oh Fuck you man Assi 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 Anda lá Os embora Os embora Os embora Assi Assi A destruir o bicho Pá Estas missões têm que ser sempre com a moto Se não estamos tramados Cada vez que estou de carro Aparece essa merda Usar o copo E por acaso acho-me Tem missas Sem sorte nenhum Meu Vai lá Te ferrar Cara Agora vem cacalo Lunes Pá cacete O que é que é que você está fazendo? Toma É Troca Olha O que é que você está fazendo? Minha um ladrão Pois é Novo Você está bravo O que você quer? É O que é que você vai? Morreu! Morreu, cara! Agora tenho que andar 7 quilômetros! Ninguém merece isto! Ninguém merece, cara! Do Chewbacca ao almoço, está bom? Espero bem que sim! Agora tenho que andar aqui a fazer piscinas! Quanto mais longe se mata, pior é! É muito mau, é! Agora vamos que vamos! Chewbacca, underscore, underscore, guerreiro! Diz-se! Lasanha! Opa! Opa! Isso é... Já estou com a boca em água, Zé! Não se faz, pão! Isso não se faz, pão! Vem um bocadinho d'água, ver se a coisa passa! É! É até imaginar a lasanha aí que tem, aí! E a baboja! E a baboja! E a baboja! Esta aqui é das secas, desta! De por cima é a longe pra cacete! Que merda, Manuel! Que merda, cara! Vamos embora! Vamos embora! Para, pá! Vamos embora já, pá! Até logo para sair! Até logo para sair, vamos embora! Tempo puro, temos que encher esta armazéia esta semana! Mais uma moedinha, mais uma voltinha! Eu vou pôr aqui o sistema de pontos, não sei ainda é quando vou pôr! Pois eu vou andar estudar aquilo ainda! Vou pôr aí o sistema de pontos, que é para vocês ganharem pontos! Para pôr aí umas merdinhas! Que engraçado! Mas eu só ponho isso quando eu... ...dá bem essa porra! Pronto! Também para os seguidores que tenho, está bom assim! Ah! Show de bola! Há milhares de canais aqui na Twitch! O meu canal é um canal insignificante, como diz o outro! Olha a lua! A lua é... aquilo é que é? Minguente? Mas lá, cara! Já bato underground! Nunca sabia disso para nada! Pode saber de... Pode saber de boatos! Ou cacete! Ou camano! Ou catano! Ou caneco! E a outra! Ei! Pode saber de like o que é, chubaca! Seja muito bem-vindo ao canal dos Gamesfiches! Olá! Cacete! Cacete! Se quiseres! Será que todo o gosto que a gente receba! Beijinhos! Abraços! Bunos jogos! Gamesfiches! Sempre! Mas nada! Mas nada! Gamesfiches! Cacete! Cacete! Obrigado! Obrigado! 156 kg! 5 5 6 6 7 8 Brasil é show de bola Brasil é show de bola Oh Copete Digitei o canal do nosso amigo Chewbacca.br É um canal show de bola e ele também é um gajo 5 estrelas Se gostares Se gostares, inscreve-se Se gostares, manda um gajo dar uma curva Chewbacca.br Disse Obrigado amigo Obrigado não Vai-te pagar e é com o corpo Ha 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 Epá, agora tiveste mal, vai Manuel Oxe, isto é um sentido É que vou pensar de ti Chewbacca.br Disse Que o meu corpinho não Ah, não, está bem Ah, está bem Ah, isto é para a menina retiá-lo Disse Volte joga pelo PC É, infelizmente É pelo PC Infelizmente Infelizmente ou felizmente Eu vou explicar porquê Eu detesto consolas Não gosto de consolas Mas O GTA, sim Que este online Disse Eu sou do PC Posso jogar com vice Podes pois Podes pedeira Podes pedeira Podes pedeira, se não me estragues as cargas Está tudo ao rai Este é até mais rápido Dois é mais rápido que um Passamos no meu Podes fazermos no teu Não sei Não sei que nível é lá que estás Que nível é lá que estás aí Copete Y Copete Disse Sou iniciante Não vou nem conseguir Não consigo jogar Se eu consigo Também consigo Também sou um noob primeiro Não te preocupo Não te preocuparem, my friend Estás em casa Ninguém nasce a ensinar Um conselho que eu dou sempre Para quem joga GTA Ou quem está a começar a jogar Não vá naquela Naquela dos aces De por aces E aqueles modos Para pôr dinheiro Treta E graças Aí você não recomenda ninguém Y Copete Disse Estou pensando em comprar O Terador Vale a pena Vale a pena Vale a pena É melhor que o Stromberg É mais rápido Anda mais depressa Agora depende Há aí um carro Que dizem que é muito bom Que é o É aquele que boa O O Deluxo Deluxo Como é que chama aquilo Eu não gosto do carro Não o comprei Não o tenho É pá não gosto Gosto não gosto Eu tirei a ver Eu comprei Porque estava em desconto Esse ano passado Eu também não comprava Mas não usa os aces Pois não Olha lá que eu não gosto Essa merda de aces Eu não gosto de nada disso Aces para mim Banem logo Banem logo de amigos Gosto de citores Pá Gosto de jogar aqui É um prazer de jogar E na boa Mas tenho que trabalhar Para ter dinheiro Aqui Y Copet Disse Estou tentando Ganhar dinheiro Pois tenho Fliperama Ah então Então já é bom Em que nível é que estás? Como é que te chamas? O meu nome é Manuel Prazer Prazer Esse que está aí desse lado Eu sou Chewbacca Mais conhecido Que um Gabriel O maior youtuber Do Brasil Y Copet Disse Lourenço O meu é Lourenço Prazer Lourenço Seja muito bem vindo Aqui à minha live Espero que goste Chewbacca Underscore Underscore Guerre Disse KKK Maior Não KKK Ah um dia há de ser Zé Um dia Tenho fé Y Copet Disse Sua live É muito boa É Pronto Ainda bem Estás mal e bem Não estás? A minha voz sexy E estás a ver bem o jogo Pronto É o que interessa A minha era cara Não estás a ver porque A minha webcam É assim meio Fica assim toda Não fica como eu gosto E eu Quando não está direito Não ponho A ver se junto Gui está aqui Para comprar uma De jeito E o meu PC E o meu PC também Que a câmera É O meu PC já não é Não podemos dizer que é que é um PC Show de bola né Mas Ele trava Eu optei por desligá-la É Vocês também não querem ver a minha cara Que eu sou feio para cacete Sou pior que o Frankenstein É melhor estar desligada Que se eu ao menos não sou estas pessoas A verdade ou não estou a dizer a verdade Oh Gabriel Opa Eu digo sempre a verdade Quando ao fim de 10 minutos Disse Tu és lindo Olha o seu Beto Baladas Disse Filho Boas tardes pessoal Olha o maior YouTube aí do Do planeta Terra E daqui do continente Portugal continental É aí o seu Beto Baladas Vem lá me visitar o canal dele Que ele é show de bola pá Ela que é bonita Ela que é bonita Ela que é bonita Ela que é bonita Foi só eu Eu sou o macho melhor Chilbaca Underscore Underscore Guerre Disse Ui Não vê se é lindo E tem uma voz sexy Ui ui Chilbaca Underscore Underscore Guerre Disse Boa tarde Bento Y Copete Disse Bessa Disse Vem que na verdade que estás tu Oh Copete Acabaste o meu nome de dizer Eu vou ficar sozinho na atarda a muito Já estou aqui Oh! Está aqui o nível 5000 Chito olho É só entregar esta merda Vojado 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 Ah 24 Ah 24 já não é iniciantes É isso Já vais lá avançadíssimo Esse 24 Até quando começas a estar no nível 1 Já vais 24 Oh Está muito bom dizer Tens Tens que cuidar Que negócios é que tens Eu te dou os conselhos Vá Que negócios é que tens Tens o banco Não tens Se não competiu Disse Tem um desgraçado me matando com Lime K2 Pois Isso é o costume É o costume Os chito olhos Fica sozinho numa sessão Desligas o fim da neto Contas 2, 3 segundos e tornas a pôr o fim da neto E ficas sozinho numa sessão É o melhor que tu fazes Eu chego ao principio Então sempre E eu mesmo a mim Quando me apanham aqui de jeito Vai de morangas E eu para não ir de morangas Espera lá que eu já Deu a desacomeia É que é já É que nem é ontem É já Espera aí Esperem só um bocadinho Y Copet Disse Meu Deus Tu tem muito dinheiro Tem Mas Para ter muito trabalhado É Muitos armazéns vendidos Muita merda Aí o subente para lá lhe sai Pode dizer Tem que jogar Semper Tem que pagar Mas Tem que pagar Ah pessoal, só dois minutos, a minha filha, sabe como é que é, crianças, vá, haja paciência. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, eu tenho, o meu canal do YouTube já, há 5 anos tive uma donation de 1 EUR. Ah lá, não posso dizer que não tive nada, isto é difícil, o pessoal não tem guito, alguém doa, como vejo aquelas lives daqueles gajos a doarem... O que é que está lá, está aqui em cima, está morto ou não? Hã? Porra! Vamos buscar a todos. Vamos embora, está ali gajos. Onde é que anda o Soloresce? Está aqui o raio do sol que vai ter no chapéu. É, isto é que é uma coisa linda de ver, isto é bonito, bonito, que bonito, bonito. Este jogo é bonito, diga-lá o que disse, é a passar a história. Ah eu, é dos jogos que eu gosto mais de jogar. É este aqui, Nifor Speed World, que é muito caro. E aquele outro já tem para aí uns 10 anos. Não interessa, é bom, bom de jogar. Este também é muito bom de jogar. Concordam comigo ou não? Aí o Solorence está no jogo, não deve estar a ver a live. O que anda a fazer? O Solorence, queres vir aqui a fazer umas missions comigo? A verão, o que é que tu fazes, não é? Esta motinha foi a melhor coisa que fizeram no jogo. Ah, isto aqui dá um... Y Copete. Disse. Vi se tem alguma recomendação de carro. Hum... De carro? É ali, bárbaro. E a parcaide. Bento Ovaladas. Disse. Boas Tchu. Boas Tchu. Que visão é boas Tchu. Tchu. Olha a mente, cara de tua paisena. Oh! Olha eu vou montar o gajo. Epa! Quanto dinheiro tens? Orelha. Chilbaca Underscore Underscore de R. Disse. Boas Bento. Olha eu dava o boas, mas eu acho que mata que dava o boas. Epa! Y Copete. Disse. Um milhão. Um milhão? Ah, um milhão. Ah, os negócios já os tens todos? Eu só tive o meu primeiro negócio e já não sei que nível é que foi, mas... Foi lá muito para a frente mesmo. Eu comecei o jogo sem nada, Zé. Vocês agora compram o jogo e já traz carros, já traz... Negócios, já traz tudo. Agora eu... Eu nem fui eu comprar, é oferecer-me. Oferecer-me o jogo. Como ofereceram o jogo era só o jogo mesmo. Nem boato, nem beca, nada, zero. Era só roubar... Sentinal, todo dia roubar Sentinal. Um de Sentinal eu roubei. Eu vendei a 17 minutos para ter dinheiro. Eu sei, filho. Eu sei, filho. Eu sei, filho. Sei, pai. Bento Valadas. Disse. Não tem problema. Tempo é pouco para responder. Ah, vai, pai. Sem stress, pai. Oh, Chewbacca. Se calhar daí diz que não faz mal, pai. Esse filho, pai. Se calhar não me está a ouvir. Pá, um carro, depende do gosto, pá. Os carros assim, uma pessoa não tem... Eu não recomendo. Eu gosto muito do Giglar. É um carro que não recomendo aí o Chewbacca. Eu gosto muito do sonzinho daquele carro. É bonito. Mas carros, carros, tens que ter... O primeiro é o Coruma. Esse é um dos primeiros que tens que ter. Já deve ter, de certeza. O Coruma é um dos primeiros a ter. Chewbacca underscore underscore DR. Disse. Sim, muito bom aquele carro. É, aquilo é uma máquina. Eu gosto muito do brilho do carro. Mas aquele relantinho... Eu gosto do carro. Eu só tenho pena de não ser à prova de bala. O Coruma. O Coruma para estas emissões também é bom. Demoras mais tempo que se não tiveres a moto, não é? Mas... Mas se fazes bem. Não, então diante. Obrigado posição. Daís que não. Quem ali é o animal. Aqui. Aleza. Chubaca, underscore, underscore, R, disse, Kuruma é o melhor nesse quesito. É mesmo, Kuruma é o melhor carro. Eu fui o primeiro carro que cumpri blindado, fui esse. O Kuruma é dos meus primeiros carros. Agora tem para aí uns poucos. Não sei quantos tenho, mas tenho uns poucos. Alguns, vá. Tem uns 100. Mais coisa, menos coisa. É de andar por aí. Muito tinha investido nessa merda. Eu adoro os carros aqui no jogo. Espetáculo. Só que para mim isso é uma merda. Os carros é bom só para andar e a passear. Fazer missões de carro é um pincel. Eu já estou habituado com a mota, esquece lá o carro. É que mais bocado me mandei o Chubaca escolher um carro para assistir aqui buscar a mota. Não é? Que outra vez enganaste outra vez. É fó, amigo. É pá, já vais pedir outra. Agora é aqui, pá. É o que é que é? É noob. Ah, não é só o capital. O capital, estás a valhar com uma nota de 5 mil. Ande lá. Tá bom, que é bom. Mais uma. Mais outra. Só um bocado a merda desta para entregar. Pô, não é uma guerrinhazita. Nem nada. Nem o estupor. Isto é uma seca. Meia hora para fazer esta merda. Fó, esquece. Deixa eu vir para aqui ajudar-me, ó, Lourenço. Mais rápido, exemplo. Tens armazéns também? É verdade. Tens armazéns, ó, Lourenço? Olha, morreu. Lourenço morreu, cara. Morreu. Aí está alguma ribanceira. Já parece eu a jogar aí um trial. E mais de 50 vezes. Haja paciência para jogar aquilo. Sou eu mesmo. Mas se quiserem a descrição aí do meu PC, está aí no sobre aí no Twitch. Atualizei isso. Estão lá nas minhas redes sociais. Se lá quiserem ir, seguir. Digam. Se não quiserem, não vão. Não há stress. É tudo livre-vontado. Eu faço nada, obrigado. Sou eu. Olhar piscinas, é? Não, é. É a decisão, meu pai. Olha o coração. O Chubaca já deve estar a limpar a boca, a de comer a lasanha, aquilo devia estar um petisco. Anderiscord R. Disse. Eu sexto ficou excelente. É, é. Três horas ali naquilo. Ficou excelente. Já estava com uma neuras. Sou eu que sei. A neuras que eu estava já. Já estava a desistir daquela bocaria. Quando ia desistir fiz, já não fazia mais, porque eu estava farto daquilo Três horas ali naquilo sempre a subir, subir, descer, subir, descer, corre E merece, cara Olha, estive a ver ontem o teu, o Dong Kong Ah, Deus O macaco Muito gosta de jogar aqueles macacos Os retro Ah, pessoal, gosta, tu fazes, velho Chewbacca underscore, underscore, guerre Disse Sim, obrigado, kkkkk Hoje no meio está boa Agora está ali, agora vai fazer live Ah, sim, está bem Está bem Tudo a lhe dizer Tudo a lhe ir na live Agora não posso lá ir, isto agora Agora vou ficar por aqui Eu tenho pouco tempo para assistir a outros canais Porque o trabalho que eu tenho Tenho uma página Num negócio que tenho para a e-mail Depois tenho a minha web rádio Depois tenho aqui o jogo para jogar Fazer as lives, não é? Tenho os vídeos para o YouTube Depois tenho a minha vida É muito complicado ele seguir Às vezes as pessoas levam ao mal Dizem não seguir Mas olha Chewbacca underscore, underscore, guerre E alguma pessoa não tem tempo Correria Ah, não é questão de ser correria É questão de não ter tempo A questão é pequena também quer brincar É complicado Às vezes as pessoas cobram Uma pessoa não ir Porque eu não cobro nada de ninguém Quem quiser ir bem Boa vontade Está de boa vontade Se quiser ir embora Diz adeus Diz um queijo Olha, tem que ir e vai Pronto, a gente tem que perceber E mais nada E Xuxa É para ali Zé Outra vez Três vezes Ixburgo Porta ali daquela lado Enfim, mais um Está a ver que não Porra Pode. Isso é meu Cara É Zé É de mara Onde é que tu andas, Lorenzo? Onde é andas? Onde é andas? Onde é andas? Onde anda Lorenzo? Onde é que andou o filho? Onde é que andou o filho? Disse, Belo, cacheava a buja, quarta, vendemos isso. Vamos ver o que é que ela andava a fazer, vamos aqui ver, agora não dá para mudar, agora está aqui, embora, olha que árvores é, o que é que ela andava a fazer, olha que árvores Vamos a espiar, vamos espiar, agora Ah, é um bocadinho bonito, ah, ainda bem, ainda bem Chewbacca, underscore, underscore, gris, bonito, disse Eu também vou buscar uma máquina, espera aí, espera aí que eu também vou buscar uma máquina, espera aí É, vamos buscar aquilo que eu estava a dizer Ah é, que as ajudas é? Disse, tenho que reabastecer dinheiro falso Ah é, que as ajudas é? Disse, tem quatro cargas e teu assolo KKK Ah vá, eu saio da minha coisa e convida-me para o teu vá, vou lá fazer umas contigo Fazer só uma vá, depois tenho que fazer aqui, encher os armazéns, senão, manda aí para mim convida Ah, tem-se uma máscara muito feia, velho Ah, tem-se uma máscara muito feia, velho Um dos olhos, é, é, eu vou de cuecas, sai para o diabo, já vem cuecas Já vem cuecas, já vem cuecas Diz-se, N depois de EI comecei Ah, eu sou guarda prisional, vá, vamos lá embora Ah, já começaste, então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Acaba, 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 acaba Não, não está preocupado, eu vou falar meus creites Vou fazer meus creites Diz-se, tu queres é guarda Ah, o que é isso, Laura? Olha, está ele, olha Diz-se Pode ir, pode ir, pode ir, já chamei a mata, pode ir Para aí, para aí o trânsito, para aí Para aí, ó seu filho Diz-se, cá 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 Diz-se, cá 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 que são gente, são gente da autoridade, de uma hora, não deve fazer crente, é gente palhaçada Zé, de crente de ababujo Concertos nada isto, pandemia oh está tudo vazio, olha vês, tudo vazio é sim pá, que a pandemia não se tem gente na rua ah o trânsito está, mas isto aqui, ai o Jess não pode circular entre conselhos que isto está, está bom o que isto aqui a fazer está em casa Zé em casa a insistir ao manual dos games fixe aí na Twitch querem fazer uma donation, o link está aí no canal, estão lá na parte de sobre passam donation, tem donation normal e donation para o QR code, porque tiver um telemóvel a ver passa o QR code, lê aquilo e faz a donation que quer, ah babujo o que é que vais para aqui fazer com a mota Zé? a garinha da pastada do estupro vai ficar aqui a merda da mota chubaca underscore underscore gr disse e o pique PAY humm é pá não humm o que eu estive a ler nem, nem gostei muito não quer dizer que não sejas boa, mas nem gostei muito eu trabalho acho que com um Paypal o Paypal há babuja é a mesma coisa, o Paypal podes pôr o que tu quiseres a um centímetro podes doar o que tu quiseres e agora aqui, como não se pode sair de casa há babuja mais 30 mil olha se muito tinha gasto aqui no banco até com as sete outra vez ao vento é? ah não que se epá deixa-me lá ver, ah não, não está, não está, não está não tem tempo irei há dias ou já, vai ser mais 3 humm vamos aqui, santas, tá, está maior, está maior a bons três ai, acho 8 mil a babuja apenas pinga o local de coleccion vamos embora é uma carrinha, por favor uma carrinha 3 seguidas daquela merda de ir apanhar 3, 3 e mais 3 ao menos uma carrinha agora, cara é assim em 3, só daí, e depois já dá lá longe para a merda Bentovaladas disse já tens essa quantidade toda já tens aí uns milhões valentes eu? se eu tenho uns milhões valentes quem é que dizes tu, tens o dobro? diz para aí uns 30 e vai chorar para cá também este gajo tem o dobro de mim até o nível é o dobro de mim eu estou no nível 346 ele vai já no nível 450 para aí qual é que é? qual é que é? esta, esta, esta é brincadeira estarei-me distraindo olha da malata Zé, tanto tempo assim da malata Zé Isso foi incrível! Se é um guarda ninguém vai dizer nada que eu sou guarda. Vamos embora. Olha para esta carrinha magnífica. O que é que vocês dizem? Olha para isto. A carrinha é linda para caceta. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Disse. Está fixa esta carrinha. Está engraçado. Para fazer drivet aqui. Para drivetar não dá. A drivetar é muito fraca. A curva banha. Esta para o nido era capaz de ser boa. Ai cacete. Vamos que vamos. Deixa passar. Deixa passar. Olha lá. Deixa passar. Deixa passar. Olha lá. Vamos ver se isto anda muito. Nem dá para ver. Quanto é que isto anda Zé. O blando está perto da merda. Vamos aqui para o dentro. A observar o espelho. Estamos ali a ver. Está bom. Vamos embora. Aí está. Aqui está. Aqui está a grande carrinha Zé. Quebrou o vidro. Já. Está nice. Isto aqui está estrelado. Está de perto da merda. Vamos embora. Aqui no passeio. Olha aí moto. Olha aí moto. Olha aí moto. Eu avisei. Vocês não querem querer. Eu falo, falo. Mas ninguém não. Fazer aqui. Aí está. Tudo aqui. Bentovaladas. Aí está. Aí está aí. Diz-se. Essa está toda tonada. Já tem rádio com CD e tudo. Isso lá lá. É verdade. CD não. Isto não é CD. É aqueles. É aqueles novos. Diz-se. KKKK. Tem aqueles. Os Blu-ray. É muito avançado. Estes carrinhos são muito avançados Zé. Blu-ray Zé. Vão mais o Blu-ray que vale a carrinha. Obrigado. Obrigado. É. Passar aí. Deixa eu te falar. Ah aqui ó. Está aqui ó. Está aqui ó. Está aqui ó. Diz-se. Empurre-me. Empurre-me. Agora eu falaste também. Empurre-me. Que merda não. Um cacete. Que puto carrinha pá. Deixa por aqui andar. Aí. Deixa passar. Deixa passar aí. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Para aí. Não vê ninguém. Tomara. Olha lá o homem a trabalhar a esta hora. Ah. Não está. Esta hora já saiu. Horas de si. Se calhar. E vamos aqui ao destino. Ah. Assim que carrinhava hoje. Haha. Mas já fiz o meu objetivo de dois. Que era. Doce Folland. Ah. Tem doce Folland. Bom. Não estou nem mal. Está de canhinho. É. Quem. O que é que está ali. Ali. O que é que lá está. O Bento. Será. Está aqui Zé. O Bento está. O Bento está ali. Não está nada. O Bento está. Está no desílio. Está apontado o café. O Bento está ali. A ponta do café. O Bento está ali. O Bento está ali. Alguém está a levar carga Zé. Vamos já destruir aquilo. Vamos destruir a carga ao homem pá. Olha. Olha para isto. Olha para isto. Ah. Nem dizem que nem é bonito este jogo. Olha para isto. Olha para isto. Tarda. Aqui este também é fixe. Este jogo é muito bonito. Olha aqui o permonar aqui da estrada. Olha. Eu vi aqui o permonar aqui da estrada. Olha aqui. E há aqui um buraco que está muito arrealista. É aqui esta. Não. Olha aqui. Parece mesmo um buraco de verdade. Ah. Ah. Ai se isto. Vamos embora. O que é que foi? Está. Está tudo ok esta. Vamos embora. Vamos. Ai ui e ui Zé. Ai meu dear. Bento Valadas. Ui 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 ui. Disse liga para a cámara a estrada está cheia de buracos. Ha 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 ha. Liga para a câmera né. tem que ir a câmera municipal aqui do GTA. Bento Valadas. Disse. A ver mandam remendar isso. Deve ter algum dinheiro acho. Se não eu mostro o código. Deve ter pouco. Ah, mas já tem 5 mil. Deixa lá isso. É preciso dar uma volta para fazer essa merda. Estou a ver o bonequinho que eu estava a dizer. Ontem não. Tirei este aqui. E aquele ali em baixo. E depois tirei o Chewbacca que está aqui. Olha o Chewbacca. Está lá para mim. Está lá para mim. Vamos lá tirar um boneco. É hoje aqui em live. É que era tirar um boneco. Esta aqui está sempre no mesmo sitio. E este também. Vocês reservaram um lugar aqui na ponta. Estão sempre ali não é? Vamos lá. Tem que ser. Tem que ser. Vá lá Zé. Hoje ou para amanhã. Opa. Bento Valadas. Disse. Olha lá esse salão de jogos. Não era para estar fechado. Pusemos isto é da Kandonga. Cumprei a polícia. Vou ter que sair. Mas vou deixar a live aberta. Faz mal amigo. Pode fechar a Laurence. Não tem problemas. Deve ficar aberta. Eu agradeço. Não é por aí. O Lourenço saiu. Agora que eu ia matar o gajo. Ha ha ha. Brincando né cara. Brincando. Não vai sair. Mas volta depressa. Chewbacca. Underscore. Underscore. Disse. Bom trabalho. Obrigado por passares por aí. Oh Laurence. Vamos ver. Bento. Trabalho. Não. Trabalho. Não. Trabalho. Trabalho de rei. Ou não. Bento Valadas. Disse. Eu fico. O Copete é que saiu. Sim. Eu sei. Eu sei. O Copete é que saiu. Tem vida dela para poder. Não é? Não é? Sim. Acho que normal já saiu. Todos os dias às duas e meia. Mais coisa. Menos coisa. Estão por aqui. Mais coisa. Menos coisa. Bem. Quanto é que isto tenho aqui. É esta que tenho aqui. Vai a carregar a babuja. Não está fácil. Não está fácil. Olha a chuva. Eu sei quem é que gosta de me dar a chuva. Você tem que escolher um ponto no seu GPS? Ok. Tudo parece legal de aqui. Não deixe a chuva. E os trabalho. Vou dizer uma coisa. Eu sei que estava um Red Dead. Olha isto. Olha para estes gatos. Ficou a chover. Olha isto. Olha isto. Olha isto. Não está a chover ainda muito. Não está a chover ainda muito. Não está a chover como deve ser. Olha. Já encheu o lago com a chuva. Olha isto. Está cheia a babuja. Só diz as neiras, Manuel. Só diz as neiras, Manuel. Esta é a qual? Ah, é aquela. Deve ser aquela da aplicação. Não deve ser aquela. Ah, dá-lhe ver. Vais a subir ao César. Vem a subir. De cada mesmo jeito. De cada mesmo jeito. De cada mesmo jeito. Eu logo vi. Eu logo vi que ias fazendo minha árvore. De cada mesmo jeito. Olha. Morreu. Onde é que me deixaste a carrinha, Zé? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Foz, foz. Foz, foz. Foz, foz. Foz, foz. estava difícil. Seu guarda-presinal. Você é. Estás lá a moto. Zé. Estás lá a moto. Ficou lá a moto. Ficou lá a moto. tinha mandado uma bomba para aquela merda e escolhia a moto andorinha da pastora esta foi emocionante a submissão foi emocionante eu gosto emocionante assim vamos embora aí está ele vamos embora mais coisa que vocês andam a matar vocês é que me vão matar estão bravos não dizem isto não não anda para aqui não me lembrei e contramão vocês não mais arrastam melhor posto agora Zé e contramão é melhor melhor que eles não vêm entrar aquela correnada e 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 É como dizer assim é que é um frete, mas pá, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos cara, ei Zé, a ver aí Los Santos aqui, Los Santos aqui à noite, olha para isto, é, maravilha pá, só luzinhas, luzinhas é, isso aqui é preciso, ora vamos que vamos, mais uma, ai, 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 do coração, do coração véi, do oposto pá, funciona ai, é, ainda, de marco, agora para mais uma mission, 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 mission essas aqui do armazém, senta, 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 olha aqui, olha aqui, olha o meu setup aqui, deixa ver, estatísticas do canal, é que estou a estatística do canal, fraco, muito fraco, muito fraco, ou mais fraco, não é muito, é nada, oh, é, não é igual a este, mas é parecido com este aqui deste lado, com este aqui destes dois, parecidinho, é parecidinho com o meu, ai Zé, mas eu sou o Odin, Estão a ver, há quase, vamos ver mais um. Vamos que vamos. Será que ainda vamos vender, ainda vamos vender, hã, boatos, diz lá que foi duro, Não é bom. Nós só temos o trem carregando o nosso material. O que que aconteceu com ele, o tráquer ainda está ativo. Find the crash site e salvage o que você pode. Esta parte aqui, devia ter um bocadinho mais de períodos altos. Acho que tem poucos, devia ter mais alguns. Mas este jogo com os anos que tem, mesmo assim... Está um jogo fantástico. Está de 2003, se não me engano. Vai tendo atualizações, eu sei, mas... Mas há um jogo já com... 8 aninhos. Ainda continua sendo um jogo espetacular. Vou-vos dizer uma coisa que vocês podem não acreditar. Mas quando este jogo saiu... O Bento Valadas comprou logo. E eu dizia para ele... Compraste-te a pouca creda se o jogo der. Não presta para nada. Não presta para nada. Não presta para nada. Não presta para nada. Mal emprego a dinheiro que veste a gastar aí nisso. Mas agora... Eu jogava hoje. Mas eu disse ao Bento que o jogo não precisava para nada. E ele está aí. Não sei se está aí se não. Se tiver aí ele diz que é verdade. Eu jogava a isto só para andar atrás da polícia. Só mais nada. E olha aqui. Comendo, não é? E a Bahia. E a Bahia. E a Bahia de... E a Bahia de... E está bonito. Um nó do mar. Um nó do mar. Um nó do mar. Um nó do mar azul. Nice. Eu gosto muito de jogar no jogo. Ao principio não gostava porque não sabia o objetivo. Às vezes eu tenho muita coisa para fazer. Depois tens as missões do barco. As missões do submarino. Caio Peirito. Tens o... As missões aqui da filigrama. Os hastes também. É muita coisa para fazer. Muita coisa para ganhar dinheiro legalmente. Aí é trabalho. Uma pessoa entrar aí numa sessão. Se tiver muita gente. Só louve logo no chateleis cabela. Drop money. Drop money. Drop money. Drop money. Work my friend. Work. Muitas horas de jogar sem nada. Querem dinheiro joguem. A única maneira de ter dinheiro neste jogo é jogar. A única era legal. Pois há as ilegais não é? Faz isso cada um. Está apetecido. Eu não uso nada. Eu não gosto. No GTA não. É da piada toda. Tem 3 milhões no GTA, não é? É muito. Não é muito. Não é muito. Mas se vocês forem aí. Se fosse ir à loja. Compra-se 4 ou 5 carros. Já foi o dinheiro todo. Não é que seja muito. Custa muito a ganhar. isso custa, mas a gastar não estou. Tens que se comprar em coisas que, melhor, sempre uma pessoa ter um bocadinho guardado, pode aparecer uma merda aí qualquer nova que eles inventam. A pessoa tem dinheiro para comprar. E o desgraçado dinheiro em carros é comigo. Eu compro um carro por cem mil, a tonal eu gaste um milhão. Acho que mais dinheiro não é o que a comprá-lo. É mesmo assim, cara. O parque de diversões ali é que gosta da roda gigante. A roda gigante é espetáculo. Mas vai dar uma voltinha na roda gigante. É show de bola, cara. Vai até ver a live está a correr bem. Tratos perdidos não tem nenhum. O CPU está a 3.9. O 4 está a mão. A internet está verde. Está tudo ok. Está tudo bem. Está tudo certinho. Só não tem os cem, 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 cem gajos a ver. O gajos também, parceira. Meninas, meninos. Podem vir todas? Um mais de 18. Eu digo um palavrão eu. Ai, cacete. Eu esqueço-me. Bola foda-se lá vai. Olha a moto, olha a moto já. Para. Onde vai? As pessoas já é. Ora bem aqui vamos. Mais uma voltinha. Mais uma moedinha. Isto é merda. Foste só me saio disto hoje. Montei-me umas bocas de carrinho. Mas hoje é tudo destas. Porra que conta com umas áudias. Vê se a gente ganha mais um Fallen hoje. Isto é que era. Dois Fallens, isto é show de bala. Podem fazer uma donation também se quiserem. Muito à vontade. Não façam-me muito dinheiro. Podes-lhes fazer bala. Façam um poucochinho. 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 Pouco. 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 Por muita gente dá muito. É. É assim. É assim com o rico. Um centime aqui, um centime além em milhares. É muito dinheiro. Mas enfim. É nasce pobre, morre pobre. É assim a vida mesmo. Pode ser rico, não é? É, que motinha linda, velho. É, esta panta com luças hoje. Ah. Tem comentários. Tem comentários. Tem as regras aí no canal aí. Não se fala de política, nem de futebol, nem de religião. Nem se fazem comentários assim que não sejam apropriados. Levo logo de banho. Isto aqui é para o pessoal se divertir. Ah, já está aqui. Ah, já está aqui. Ah, Zé. Estou aqui para ir embora. Estou atrás da vida daqui. Falta-me matar. Ah, dá para. Vou se de pifas a chip. Mas agora tenho que fazer esta primeiro. Começar a aparecer merda do relógio. Vai-se mijar todo daqui, cara. Ah, ai, ai. Já aparece o outro. Estamos a fazer uma missão. Fizemos uma missão mais um rapaz. Agora estava aflito, aflito para fazer xixi, pá. E não é que aquela missão correu com a mão. Ai, não é maravilhas, pá. Não é que fizemos um aixo tão bem feito como aquele. Ai, o cacete. Tudo de servir. Podem lá ver. Podem ver. Está no canal. Aí do canal do Youtube do Danto X. Está aí na descrição. Na descrição, não. Mas está aí no sobre do canal. Link do Youtube, se quiser não ir. Podem ir. Agora vamos que vamos. Está todo mundo calado. Vais fazer live ou a churvaca? Vais fazer live ou a churvaca? Vai lá, rapaz. Muito empate. Olha aí que canto de ténis. Jogar ténis neste jogo é engraçado. Já joguei uma vez e mais o... Mais o subento. É fixe. Não sei o que é canto. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Está engraçado. Golfa que é um outro fio. Já joguei golfa, é um outro fio. Também que um gajo acerto lá no buraco. Eu já não acerto no buraco. Eu com esta idade já não acerto lá. Chewbacca Underscore Underscore GR. Disse. Acho que sim terminar o débil Maycray. Ah lá, boa live para ti então. Diverte. Olha para esta anabolina ali. Olha, olha para isto. Estou de bola aqui. Lindo, lindo. Bonito, bonito, como diz o peito. Bonito, bonito. Olha os tomates a bater no peito. Ora vamos aqui, vamos. Vamos lá que a caria a casa tem, Zé. Levo ao carregamento de vens pirateados para outro depósito. Que é isso que eu quero fazer, Zé? Não anda mais? A casa não anda, não. Aparecendo aqui a paisagem. Está que lindo. Molina. O sol. Ele tem uns efeitos muito fixos. É a minha gráfica não é daquelas topo. Agora se fosse uma daquelas topo ainda se vê os... Esses os detalhes do meu árbitro. Não, mas se já não está mal. Não, mas se já não está mal. Ah, agora vai ver o xixizinho. Agora é que vai ser o xixizinho, Zé. Fica mais... Agora vou a xixizinho. É só um minuto. O xixi iso, Zé. Um minuto. Um minuto. Um minuto. E aí E aí E aí Que alívio, pá É das melhores coisas que um gajo tem Quando está aflito de fazer xixi aí Fazer xixi, pá É pá, é uma sensação Mas conversa Oh Manuel, tens umas conversas aí É verdade, cara É um alívio, pá Parece que um gajo fica sem medo aí Dez quilos Ah, é tão bom É tão bom, Zé Vamos que vamos Vamos lá Vem chamar as ondas, anda lá Olha lá que estou hoje Está a render muito mal isto Eu vou chamar o terrobaite para aqui Que é mais perto Entrarem, não entrarem Sair e não saírem Tempo que pulares perto, vai lá Está vendo esta imagem Esta imagem é das mais bonitas que eu acho É assim, esta O sol é bater aqui na água É que não se vê bem Se for ali no mar adentro É melhor Já vi um vídeo do GTA em 4K Tem que ter a resolução 4K Para se montar Mas mesmo assim É um bocadinho melhor que assim Não é assim grande diferença Dez-te ter uma bonita 4K Para se pá Aquilo se vê como deve ser E acho que o GTA nem tem resolução 4K Acho que é só 2K Acho Acho que nem 2K Mas não sei se chega lá Ai o buraco Zé Ah queria Não, já não Acertas que o buraco Zé Buraco já foi Repara Perdi agora qualquer coisa 41 4 perdidos 41 Uma brecazinha Grave Nossa Vamos ver Aqui vem o meu bata Ah já está aqui Ah Está aqui num ponto que Já se pode pensar em vender Não é Não é um ensaio Não é um ensaio Não é um ensaio É babuja Está nisso né Olha o que está pior agora Esse não é Não qualquer A gente tem que deixar essa palavra Não é um ensaio Isso não parece bem Eles foram pensados para trazer os produtos por barco Mas o barco não se move Você precisa de tirar a crew Antes de trazer os produtos para o barco É É É a explodir aquela gente Ajudar Verde Não tem nada aqui Saber Oh Zé Não acertas com o buraco Só Desgaste A cara Ah vai pai Pira ao mar e vou de motas É Ou vou de helicóptero Será que há algum Qual é este? Melhor dizer, mata para apanhar aquela merda, não inventes. Não inventes. Vai dar merda a seguir. Olha o meu barquinho aqui. Ah, que coisa linda. Ah, gostam do meu barco. Gamos fixos de botem. Ah, ali a bandeira portuguesa, ali linda, maravilhosa. Vamos embora. Para lá. Para lá. Bento Avaladas. Dice. Ni Segunda. Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Era isto que eu gostava a dizer. Aqui eu vejo o sol. Aqui eu vou até na água. Olha lá. Isto é uma imagem linda, linda. Vocês não sei como é que estão a ver. Mas eu aqui. É bonito, bonito. Isto aí. Vendo cá por trás de mim. A devisa é que não. Eu tenho que ficar lá a guardar o lugar. Olha, já ontem. Tinha quase 14 milhões. Olha lá, 13 milhões. Gastei 1 milhão só neste mesmo. Fala. Como é que eu gasto tanto dinheiro aqui nisto? Fala. 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 18, mais 18, mais 18, mais 18. Porra. Somos os 18. Tinha 3.900 e tal ou 800. Bisúnta 68. Disse. Mentiroso. Mentiroso? Mentiroso por quê? Chegas aqui nem boa tarde, nem cacete. É mentiroso logo assim para cima. Pode. Não é aqui. Outra vez. Mas tu és mesmo. É que sou mentiroso. Puta sou. A gente já sabe. Puta sou. A gente já sabe disso. Mesmo. Bisúnta 68. É. Boas noites. Disse. Boas noites. Boas tardes. E vai lá fazer os diamantes dos dois que eu hoje não os fiz. Sabia que vinhas hoje, não os fiz. Vai lá fazê-los. Trabalhares lá uma coisa. Vai estar uma vez muito descansado. Vai trabalhar. Bisúnta 68. Disse. Não consigo entrar. Opa. Dizes que andava mais na bicicleta para caberes na porta. Não consegues. Epá. Depois eu vou ver isso. Agora na posse. Bisúnta 68. Disse. Tras, trás. Tras, trás. Tras, trás. Hum. BÁ. Bah. Deixa-te estar aqui na live, falas com a gente. Vem, como é que correu? Estás aqui, estás ali. É, isso também é verdade. Estás aqui, estás ali. Já vi que já chegaste. Já vi que já chegou. Não, não, não. Não, não. No GTA. Bentuvaladas. Disse. Anda lá. Bentuvaladas. Disse. A ver se temos equipa de 4. Bisuntas 68. Disse. Vou comer. Ai, meu Deus. Bentuvaladas. Disse. Com dois já é barrigadas de rir com fartura Quatro e então Bisuntas 68 Isso, almoça a hora de jantar, Zé Bentovaladas Disse Tstiei 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 Disse Kkkkk Bisuntas 68 Disse Sério Fiquei preso no elevador Sério, Zé Oh, meu Deus É riríssimo, não tem piada nenhuma Bisuntas 68 Até mas porquê, não? Deu bento Bentovaladas Disse Ah, 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 ah Ai, o cacete Eu também já fiquei uma vez assim, mas nem nada agradável Não é aqui, pá, eu vou dar-lhe aqui com o gás da fora, mas que coisa, pá Você para aquele lado, mas que vício que eu tenho de ir para ali, Zé É isso, parta a carrinha, homem Boa tarde Olá Fija-te 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 Estou zangado Fija-te, fija-te Você é General Por que eu estava sozinho, se eu estivesse acompanhado... Até aqui dava jeito Quero não ir sozinho? Ele está cheio de fome, imagino que a Neura que apanhou lá no elevador. Ele está com uma Neura, sou eu que sei. E eu vou aturar agora. Eu acertei num buraco. Também era grande. Ainda não acertavas. Covaca! Como é meu amigo? Gostaste as músicas? Ainda não o viste. Vamos ver o clima. Pai, já estou a terço de subir. Há que se terço de nível. Hoje também tenho que subir. Esti para menos um nível por dia. É nem mal. Mas se daqui era o Javento Esta fogo de artifício Não está fácil isto Não está fácil Agora vamos que vamos Ah, já está Estou aqui É complicado encher esta porra Até a coisa Vamos lá ver a boate Vamos vender a boate Para fazer um dinheirinho Vamos vender aqui a boate Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A cenoura está espetacular Olha lá A cenoura já Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um Junkle Um Junkle Um Junkle Um Junkle Estas carrinhas aqui Estas carrinhas aqui da boate Não é Não Está isso bem guardado O chefe Para contar o espaço é Vou dar Vou pegar cá para aqui Já o tempo que não venho aqui Não sei se o que tem para aqui Vamos ver Carro É uma coisa de jeito Ah, oh Tudo vermelho Oh, bonito Olha, esta aqui Esta aqui é só de bola Olha esta carretona Isto aqui vira a praia na minha azé O Minimog A gente chama-lo Minimog A gente chama-lo Minimog A gente chama-lo Minimog Ah, tem aqui uma garagem boa Mas uma garagem boa Tem aqui uma garagem boa Não tem que olhar É um Junkle Não tem que olhar Uma garagem boa É um Junkle Ah, esta aqui é fantástico Parece, não é? Mas parece o Fiat 600 Engraçado este Engraçado Aqui é que cá está aquele que eu... Lá a roubar nas montanhas, aquele das guitaras, aquele da sítio Está por aqui, por aí Está guardado indo a algum sítio, não tem tanta garagem Está guardado na rua Está guardado na rua Santo Fénix É um destes sim, mas tem aqui as Tem aqui as guitarras atrás Eu me pergunto onde ele está, eu sei que eu tenho Onde é que eu já não faço a vida, eu não tenho a ideia Eu faço a menor ideia onde é que é Só que tinha para estar, quero ver se aquilo enche mais um bocadito É para a gente Vamos lá vender aquilo A gente não, eu Vamos lá Ainda tenho um rico dinheiro aqui 2.600 Não quero, eu tampouco nem me apanhaste Bentovaladas Disse Hoje muda de roupa 500x Epá, então a roupa tá lá e põe as mudanças Veja onde ele aqui botem Dá um milhão e sai hein Não dava o que é que passei dessa Tem que ganhar duas missas Tem que tirar aquela pecadinha Tem que tirar aquela pecadinha Bem, como é isso? Você vai lidar com uma pessoa actualmente Esta vez, faça as primeiras duas caixas E depois, vai encontrar as pessoas do cliente Para dar o último dos produtos E olhe para qualquer pessoa que o cliente O cliente acha que estão sendo traídos Não passa, ali não passa Zé É Não passa Zé Não se caixa outra vez Fui aqui Vou pegar a volta maior É Pisa Vá, leva Zé 3 entregas e 20 minutos Não dá tempo Está chove O que é que aparece Zé? WTF? WTF Zé? Um outro fio vender aqui. Vendiga os caminhões Zé. Uf! Vem da frenz be! Ehehehehehehe hehehe vai enfrentar, vai explodir, vai explodir este hehehe faz um que vai explodir ali? um eeeeh que perigoso isto esperai, vamos fazer assim não dá acho que tem que ser mesmo só aqui por fora, não dá para conduzir por dentro vai te espatar e peça merda abaixo ezee, isto é minha mãe do céu que atrofio não não dá para não a outra é a minha mãe do céu O que é isso? A atrofia do canaço, não diria isto para o Onix, é a mesma atrofia A frente ao Zé Eu quase estava tentando vir ali e fazer uma atalha Eu quase estava tentando vir ali e morreram Eu quase estava tentando vir ali e morreram Agora vamos que vamos Eu já não fui um dia muito mal Não fui um dia muito mal porque a ganharmos com o Fallen E morreram também E morreram também E morreram também Eu acho que a gente vai acontecer a fazer isto Acho eu não Não sei Não sei Não sei Não sei Eu acho que é o cara Esta merda das minas está espetacular Esta merda das minas está espetacular Eu acho que não tenho balas, agora eu conheço isso. Como são assim para dar teste isso assim. Vamos que vamos. Vamos para a última, vamos para a última. Aqui eu vou fazer mais um mixão de... Um bravozão. Atenção, atenção, atenção. Para ir para aquele lado. Faz a ler, anda lá. Vamos que vamos. Estamos quase acabando nossa live hoje. Vamos lá. 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 grita, grita, jovem muito carros lá estão aí quilômetro, estamos quase a chegar, quase 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 olha olha, como você está? idiota hey, over there this is my ride, stupid I take a clip we got a man down moron I got a reload sweet Jesus oh no oh no o que é isso? oh no é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foram todas E aí E aí é da área Bento Valdas disse a babuja a babuja ainda não está saí daqui está 1 milhão 1 milhão e 42 não é mal 1 milhão e 42 tem 14 milhões já está aí estou quase subindo nível está até mais uma bicha Bento Valdas disse senhor 14 milhões 14 milhões mais 10 24 fiquei próximo dos 30 nunca tive tanto dinheiro para ficar aí próximo disso o máximo que eu tive foi 20 não foi acho já tiveste 100 80 o que é é a live no geral está boa está tudo bem no telefone se calhar pelo menos aqui parece ah já passei aqui por cima desta merda esqueço-me sempre esqueço-me sempre passo aqui por cima estou luchado é a o o o o o o o o o A lua está a 4º que me enguenta ou me enguenta ou... Opa, não excedo essa merda. Mas são chatos, pá. Até lá passado, pronto. Esse aqui é a noite mais bonita, olha lá. Deixa lá na lata. Poxa. Opa, esse aqui é mais chato. Ah, porra. Não. Não, não. Não, não. 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 . . . Sigh. Ai bonito, 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 bonito Pois já desveria o sombra aí no canal, vê se fica fixe Está bem então, agora não, como puder À noite Não há pressa nenhuma Olha, estoque vazio E uma caixa não me telefona para um item especial E não falta muita caixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Já estou sem 3 minhas, até mesmo Aaaaaaah Aaaaah 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 Ah não, quem é que anda assim, quem é que anda assim, é mais rápido, vocês não sabem, mas é. Não tem problema. Ah está morta, isto aqui é acelerar a babuça. A porta ou não, não está, não é alguém, nada, 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 ae está à frente, aí vamos queimamos, 40h, dá-lhe gás Zé, há quase uns 50, ai, vai chorar toda já, larga de merda Zé, 50, 55, olha aí Zé, isto é muita velocidade para esta carrinha, e agora, para o que está aqui, que madafaca, que é acede, esta merda anda muito, pónicos, para o que está aqui, está onde está, ou não está, não é, ae, 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 é esse de frente ao palás, é isso. Valeu Obrigado Estava certo Aê Zé Oi Zé Epá vi um copo de vinho a mais ao almoço Essa merda já se sabe quando vai conduzir não deve ver Olha aí Já vai bíbado Olha essa merda Já a gente espanha Ah pá tu não vai vinho não estás em condições Não estás em condições de conduzir? De barato Até não termina isso Tenta Para conhecer Já que a minha perda Esta carinha não é má Anda que desfarte Oh setenta Eu cheiro ao setenta Oh setenta Ah pá Vamos olhar para o quanto aquilo Vamos esperar O que é 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 Ah pá É só da animação no lugar de ficar dizendo O que é que está a entrar? Ali está! Ah, 247, só sei, bebe, 247 zecas, subiu de nevo, achou de bala, dá-se aí para o pessoal, dá-se, 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 é, 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 olha aí, olha aí, exatamente, amém, eu tenho gostado da live, amanhã a mais, às 2h30, 14h30 aqui em Portugal, depende de vocês que estiverem a ver, não é, façam o fluxo horário, e estejam cá, às 2h30, espero por vocês, obrigado, e a presença de todos aí, a Chewbacca, o Sr. Avento, o Subzuntes, o Álvaro, não sei das coentas, não sei das coentas, e a Lara, não sei do drop, e todos vocês, pá, obrigado, obrigados, hoje em dia, abraços, e até pronto.